Música Por iniciativa do vereador Pedro Tourinho, a Câmara Municipal promoveu na última quinta-feira um debate em razão do Dia Nacional de Luta contra a Exposição ao Benzeno. No debate, o parlamentar alertou os trabalhadores de postos de combustíveis, clientes e a população em geral sobre os perigos que a exposição a esse composto tóxico pode trazer. Mas é um sorvente aromático que é volátil, ele toma uma forma gasosa de forma muito rápida quando exposto ao ar e ele, embora ele seja mais pesado que o ar e ele rapidamente desce, sempre antes de descer ele forma nuvens aí que são nuvens nas quais as pessoas que trabalham com benzeno têm uma importante exposição pela via respiratória a essa substância. Como está presente na gasolina e em outros derivados do petróleo, o benzeno é um risco iminente aos frentistas. A exposição excessiva pode causar danos à saúde mental e também diminuição nas plaquetas do sangue, o que pode levar à leucemia. Essa exposição ao benzeno, vale dizer, as lesões decorrentes da exposição ao benzeno, que vai atuar lá no nosso DNA, no núcleo das nossas células, elas são irreversíveis. O debate teve a participação de sindicatos de trabalhadores de postos de combustíveis, de petroleiros e de minérios, que lembraram que apenas a conscientização pode evitar casos de doenças e até mortes. Por isso, a importância de eventos como esse. É um momento de luta de categorias de trabalhadores e trabalhadoras para que a gente faça pressão sobre setores que são responsáveis por determinar como se organizam as cadeias produtivas para garantir que todas as metodologias possíveis e imagináveis para diminuir a exposição a esse produto sabidamente cancerígeno, grave, um produto muito tóxico e nocivo, sejam implementadas. E aí Obrigado.